Eu fui fazer uma entrevista e aí eu senti que eu tava indo super bem quando me perguntaram o bairro de onde morava que eu disse, que é Cidade de Deus, e aí eles falaram, tá, tudo bem, mas aquele tá tudo bem que você sabe que não. A primeira experiência que eu tive assim que eu saí do exército foi uma entrevista de emprego, com a qual eu não fui muito bem. E então ele pegou o meu currículo e olhou e falou assim, é cara, você vai lavar prato mesmo. Histórias como essa são muito comuns de ser encontradas nas comunidades. Assim como um dia eu precisei de um pãozinho pra me desenvolver, agora a gente precisa da sua ajuda pra criar novas oportunidades pra que outros talentos possam surgir. A maioria dos jovens da Cidade de Deus, eles têm muita dificuldade e baixa autoestima. O local reprime muito e também poucas oportunidades. Todo jovem que procura o curso, ele quer já de imediato já uma mudança de vida. O jovem que tá aqui, que tá perto, tem disposição e quer trabalhar, às vezes é esse jovem que eles estão precisando e a gente tá conseguindo, graças a Deus, oferecer. Hoje no Brasil, a maioria dos jovens de 14 a 29 anos de baixa renda se encontra fora do mercado formal e fora dos estudos. O programa Recode foi desenvolvido justamente pra solucionar esse problema. O desafio de Recode é muito grande, mas essa mudança já tá acontecendo. Qual é a importância que você vê do programa Recode hoje? Não é só ensinar tecnologia, entende? Não é só ensinar como é que você mexe no Word e tal, é como é que você vai servir pra sua vida. O que você pode começar a partir dali a mudar, tipo, dar esse primeiro passo. Eu acho que isso pra mim é o mais legal do Recode. Legal, incrível, né? A oportunidade que a gente consegue gerar por esses jovens, né? Cara, isso é, assim, é o mais legal. De longe é o mais legal. A realidade de uma comunidade como essa é muito diferente do que muitas pessoas pensam. As empresas hoje precisam de jovens talentos pra compor sua equipe. E aqui nessa comunidade, existem jovens só precisando dessa oportunidade. Você acha que tem alguma diferença do jovem que vem da comunidade e o jovem que não é da comunidade? Eu colocaria pra você que a diferença maior é a garra com que eles vêm do trabalho. E quando eles se engajam no mercado de trabalho, eles começam a ver profissionais, pô, fulano é administrador, poxa, fulano é economista. Eles começam a se envolver e eles fazem o vestibular, fazem o Enem e entram pra faculdade. É uma questão de oportunidade pra esse jovem. Exatamente. O que o curso te ajudou? O que te facilitou pra você poder hoje vir trabalhar? O jovem de comunidade é aquele jovem safo, aquele jovem que consegue resolver os problemas muito rápido. Ele tem um foco muito na entrega de resultados. O coaching desse jovem da comunidade é a comunidade, é a favela.